Oi meus amigos, mais uma vez estou aqui de frente com a casa da Mãe Aparecida Beleza? Mostrando pra vocês aqui a cidade de Aparecida Nessa manhã de sexta-feira, dia 19, o tempo está fechado Está propício a chuva, beleza? Olha pra você ver, eu falei ontem né? Que na quinta-feira é de um jeito e na sexta-feira de outra As bancas já estão aqui na Avenida Monumental Olha pra vocês verem, beleza? Vamos dar uma caminhada aqui, no meio da feira Mostrar pra vocês, beleza? O povo trabalhando, né? O povo trabalhando Aí pra vocês verem, o povo está montando as bancas Beleza? Olha, nessa sexta-feira, na quarta-manhã Ah, é um trabalho meio pesado Olha o tamanho do carrinho que eles carregam, gente Com as bancas Para montar Mas gente, vocês aí que não conhecem a Aparecida A gente manda vídeo Pra quem conhece, manda vídeo também Para matar a saudade Eu estou mostrando o povo aqui É... Trabalhando Montando as bancas Pra logo mais Pra plantar, pra receber os nossos irmãos de volta Nossa Senhora, beleza? É muito trabalho, é muita luta Nossos irmãos Na par da manhã E além disso ainda Tem a chuva, né? Que vem Mas eles não estão nem aí Eles estão preparados Estão acostumados com essa rotina de vida Eles dependem disso Eles são trabalhadores O bem-estar deles é estar aqui sempre Trabalhando Mostrando pra vocês O trabalho deles Pra esperar vocês virem aqui, né? Ser bem atendidos Escolher o seu produto Beleza? Então É isso aí Você vê tudo montadinho O povo Mas não sabe o trabalho que eles têm Para organizar As bancas Para Começar o seu trabalho Beleza? Olha É puxando o fio Outros organizando Organizando Os produtos Na frente da Da banca É muito bacana A gente ver isso O trabalho Como que monta A feira livre em Aparecida E além disso ainda Tem a ajuda Do tempo mudado Para a chuva E eles estão aqui, ó Estão trabalhando Beleza? É muito bacana Demais Ver a montagem Da feira livre É O pessoal organizando Se preparando Olha o irmão colocando Na tela Ali para Segurar Os produtos É isso aí Gente A gente está aqui sempre Mostrando a feira livre Para vocês É o que vocês vão ver, né? A gente mostrando Para vocês O que vocês vão ver Beleza? É o trabalho Que os nossos ambulantes Têm Aqui em Aparecida do Norte Beleza? Então vou encerrar Esse vídeo mais uma vez Dentro da feira livre Aqui, gente Com a benção Da mãe Aparecida Nós estamos Encerrando esse vídeo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Fique com Deus Tchau Fui Tem mais vídeo Para vocês aí Beleza, gente? Procura a gente aí Tchau Fui, galera Be strong Ooh Tchau Tchau Tchau